E assim que são os dias em Jaraguá do Sul. Não posso reclamar, gente, porque nesses últimos dias aconteceu tanta coisa horrível pelo Brasil, as queimadas, as pessoas perdendo suas casas, seus animais. Quantos animais morreram nessas queimadas que tiveram por aí, né? Aqui o clima é esse, gente. 80% do ano é assim. Esse é o gatinho que eu fiz para os meus gatinhos, mas eu não consigo deixá-los assim. Mesmo eles tendo essas madeiras que a gente colocou, tem os travesseiros que a gente deixa. Eu coloquei lá dentro de casa os travesseiros que estavam aqui. Eu não consigo deixá-los aqui, né? Porque eles não conseguem andar sem molhar as patinhas. Ali é o príncipe, o fumaça, o único que gosta de água mesmo. O fumaça, ele gosta de tomar banho, ele gosta de entrar dentro de bacia de água. Aqui os pássaros. Eles gostam um pouquinho da chuva também. Então, é assim, gente. Cada qual tem alguma situação que não é tão bacana, né? Nas suas regiões. Conheço muita gente do norte, nordeste, do sul, do centro-oeste, né? E nasci e vivi durante 38 anos em São Paulo, na capital, né? E já vai fazer 14 anos que eu estou aqui no sul, em Santa Catarina. E a nossa rotina é essa, né? Então, assim, gente. Não estou reclamando, por Deus do céu, né? Olha um pouquinho aqui, ó. É, entrou aqui para dentro da tela o Hora por Noves. Uma planta maravilhosa, medicinal. Maravilhosa. Então, é isso, gente. Não é reclamando, né? Mas esse clima é que faz muitas pessoas, muitas vezes, se sentirem deprimidas. Dá um ar de angústia. Olha, o chão da minha casa está ensopado porque mina a água do chão, do azulejo. Não é fácil. Eu estou com as roupas ali todas molhadas no varal. Tem um varal dentro da minha cozinha. Quem já segue alguns dos meus vídeos sabem, né? Que eu tenho um varal dentro da cozinha, que já é costume a gente viver assim, né? E tem ali na garagem, como nós não temos carro, então a garagem serviu para isso, né? Para fazer os varais. Está ali. Tudo lotado de roupa. E agora, né? Com o meu segundo neto, né? Tem a minha neta de um ano e três meses. E o meu netinho de alguns dias, né? Imagina, né? Para secar a roupa, está sendo um sacrifício, né? Cada qual com seus problemas, não é verdade, gente? Mas, assim, eu vejo o clima de alguns lugares das regiões aqui do Brasil, que estão numa seca horrível, né? E as queimadas, a poluição, meu Deus do céu. E aí eu vejo tantas pessoas maravilhosas que vêm ali no meu canal, né? E falo assim, Mara, você vive num paraíso. Eu não posso reclamar, gente. Vocês estão vendo aqui, escutando, né? O barulho dos pássaros. Não tem barulho de gente tocando funk, de gente buzinando, fazendo bagunça, gritando na rua. Não tem aquele monte de criança zoando. Não. Eu vivo num lugar muito, muito tranquilo. Mas, essa situação também nos deixa um pouco... Estou toda molhada aqui. Me deixa um pouco aflita, gente. É uma angústia. Porque, assim, a casa da gente não fica arrumada. Porque não tem como. Está sempre úmida e haja pano para colocar aqui e ali acolá. A minha casa, por ser muito antiga, muito velha, tem as pingueiras, né? Tem as pingueiras. E ninguém tem coragem de subir em cima da casa para arrumar as telhas, porque tem medo de escorregar e morrer. Não é verdade? Então, gente, assim, todo mundo passa por alguma dificuldade, né? Nós temos que conseguir reagir a elas, né? Não é só doença, não é só o financeiro. Às vezes, é esse tipo de situação que nos deixa aflito, nos deixa triste, né? Meu Deus do céu! É uma coisa assim, é para a gente ir até a padaria, é um sacrifício, né? Debaixo da água. E molha toda a roupa, o tênis, né? O sapato. Se vai de chinelo, fica com o pé todo descongelado, né? Então, é isso, gente. É uma pequena reflexão, né? Sobre a nossa vida, né? Uns estão ali morrendo de calor, né? Muitas... A natureza e seus animais estão sofrendo com as queimadas, né? E tantos outros aqui, no meio de tanta água, de tanta água, né? Mas, de toda maneira, uma coisa que a gente tem que falar, né? Nós não podemos culpar ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe por que eu estou aqui, por que eu vim morar aqui. Ele sabe por que você está aí no teu cantinho. O que você está passando, Senhor? Ele sabe de todas as coisas. Nesses momentos de angústia, Às vezes, a única coisa que nos resta, que é bom para o nosso coração É louvar ao Senhor, né? Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo E podes me ouvir Seja qual for o seu problema, a sua situação Faça acontecer o teu milagre Eu tenho que crer que o que está acontecendo aqui, onde eu moro É algo bom Então, seja qual for o seu problema O Senhor, ele está aí contigo Passando por esta situação E mais pra frente, a gente vai saber o porquê Muitas vezes, gente A gente vai saber, depois de muito tempo Porque nós passamos por aquele momento de aflição De desespero Só que muitas vezes a gente sofre Por ser desobediente Quem conhece a palavra do Senhor, a gente sabe Muitas vezes, por nossa desobediência A gente sofre as consequências, não é verdade? Então é isso, gente Uma pequena reflexão Muito obrigada por estarem aqui Muito obrigada por todo o carinho Os meus netos estão bem A minha mãe está bem Os meus gatinhos estão todos dentro de casa E glória a Deus pela chuva E que o Senhor abençoe a cada um E que em cada região do Brasil Haja o que necessita Se é um vento, se é a chuva, se é a brisa Se é o calor E que Deus abençoe a todos nós O rio encheu bastante Teve uma chuva bem forte aqui Muitos dias de garoa, frio Mas em alguns períodos Entre ontem, a noite e hoje Teve chuva bem forte E já encheu o rio É bem rapidinho que enche Está bem aqui Que Deus nos guarde Tudo molhado, sujo Não vou limpar hoje Que não adianta Esperar o tempo melhorar Tudo Esverdeado A casa minando água Gente, eu estou com um monte de pé De chuchu Tem esse daqui Esse Tem um que está vindo aqui No pé de boldo Tem um outro que está indo por ali Também subindo Naquela outra árvore E tem mais uns três No decorrer desse 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 corredor aqui Vai ter muito chuchu novamente Muitos mesmo Ai, gente Precisamos de sol Aqui em Jaraguá do Sul Urgente Olha ali um chuchuzão Que depois eu vou Colher Vamos ver se Se foca Está ali ele Está vendo? Que lindo A cota Que lindo A chuva é uma bênção Mas passar meses No meio da chuva Dá um pouco de tristeza Gente Eu vou ser sincera com vocês Nós estamos aqui Para sermos Sinceras em nossas conversas Diárias Às vezes É desolador Gente Ver somente O cinza O frio A chuva O lodo Que fica Olha a Serena Que lindo Esse rabo dela Aqui é o Fumaça O príncipe Está ali Está tudo sujo O chão Porque não tem como Ficar limpando De minuto em minuto Né, gente? Aqui eu preciso Dar um trato Nessa madeira Mas sem condições Financeiras Infelizmente Ainda não enriqueci Nesse YouTube Está difícil Eu consigo ali Por mês Por volta de 5 6 dólares Por mês Um dia vai Né, gente? Deus é fiel E está aqui Nessa natureza Eu vou cuidar Na vida Agora Que é o jeito Vamos cuidar Na vida Vamos limpar A casa Lavar a louça Colocar umas roupas Para quarar Pelo menos isso E é isso Um bom dia Para vocês Deus abençoe E guarde E aí E aí Tchau